Muitos vão subir, muitos vão ficar aqui no mundo de ilusões Muitos vão subir, muitos vão ficar aqui no mundo de ilusões Eu quero morar com Jesus, o meu Senhor Não quero ficar neste mundo de horror Eu quero subir com o meu Senhor Jesus Não quero ficar, mas quero subir com o meu Jesus Olha meu amigo, a porta aperta está, venha correndo para se salvar Pois aquele que venceu, no céu vai receber Uma coroa, se expande a sede Eu quero morar com Jesus, o meu Senhor Não quero ficar neste mundo de horror Eu quero subir com o meu Senhor Jesus Não quero ficar, mas quero subir com o meu Jesus Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite Mas esse texto que nós vamos cantar é um texto de Jó Quando Jó estava naquele sofrimento E esse texto diz Há esperança para o ferido Se você está ferido, se você tem problema, sabe de uma coisa O Senhor Jesus cura o nosso interior Que nos faz as pessoas mais felizes do mundo Em nome de Jesus Nós te louvamos, Senhor Por essas pessoas que não te conhecem Porque um dia, Senhor, o Senhor pode se dar a conhecer a elas E nós estamos aqui porque conhecemos o Deus vivo Porque sabemos, Senhor, que o Senhor tem feito por nós Glórias ao Teu nome, Senhor Porque o Senhor morreu por nós Morreu por eles também Que o Senhor tenha compaixão da vida deles Em nome de Jesus Amém 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 Há esperança para o ferido, com o árvore cortado, marcado pela rua. Ainda que na terra adereça a raiz, pelo chão abandonado, o seu pão morrer. Há esperança para você, ao cheiro das águas flotar, como planta morta florecerá. Seus alamos se renovarão, não cessarão os seus rios e viverá. Ao cheiro das águas flotar, como planta nova florecerá. Seus alamos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Há esperança para o ferido, com o árvore cortado, marcado pela rua. Ainda que na terra adereça a raiz, e no chão abandonado, o seu pão morrer. Há esperança para o ferido, com o árvore cortado, marcado pela rua. Há esperança para o ferido, com o árvore cortado, marcado pela rua. Há esperança para o ferido, com o árvore cortado, marcado pela rua. Fá esperança para o ferido, com o árvore cortado, marcado pela rua. Não cessarão os teus corpos e viverão Você tem valor para Jesus, sabia disso? Você tem valor para Jesus Nós não temos valor para o presidente da república Para as pessoas importantes Mas para o Deus da glória O dono do mundo Nós temos o dono Aleluia por isso Amém